Olá, meus amigos. Olá, diz olá, Epazinho. Epá. Epá. Psh. Psh. Está no seu banho. É assim que os gatos tomam o banho. Psh. Epazinho. Epazinho. Olha, olha agora. Agora está a fazer estas figuras. Então, Epazinho, cumprimenta aqueles amigos. Pronto, agora está a tomar banho. Ai, 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 malandro. Epá. Epá. Não me liga nenhuma. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de histórias do Aqui a Gato. Eu sou a Sofia. Aquele é o Epá, que se está a lavar. Eu digo que ele é um príncipe encantado. Depois temos a Petinga, que está escondida. E a Migas, que também está escondida. Todas as noites nós contamos por aqui histórias. Sim. E esta semana, como estamos aqui com excesso de trabalho, só contamos uma história. E não há beijinhos. Não. Voltam para a semana. Combinado? Sim. Então, no próximo sábado vamos ter histórias. Aqui às onze e meia da manhã e às quatro da tarde. Quem quiser, entre em contato connosco. As vagas para as oficinas já estão quase, 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 quase completas. Portanto, quem quiser, entre em contato connosco rapidamente. Ainda temos algumas oficinas. Ainda temos algumas sessões de histórias para a de manhã. e entre em contato connosco. Acho que é isto. Já estou a ficar baralhada. Bem, então. Achei adeus os recados todos. Se calhar não. Mas quem tiver dúvidas, entre em contato connosco. Nós respondemos logo que possível. Sim, porque às vezes é difícil. Nós conseguimos responder logo, 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 logo. Bom, bem. Já acabaste. É pázinho. É pázinho. Continua a sua limpeza, como podem reparar. Estamos agora foste para aí. Anda cá, é pá. Anda cá. Anda cá dizer a eles. A eles como é que tu estás. Diz assim. Eu estou muito bem aqui na livraria, não é? Já estou a passar aqui muito tempo, não é? Pode ser que no sábado já captejas também outra vez. No último sábado ele teve. E portou-se muito bem. E não foi. Pois foi. Pois foi. Bem, agora vou contar. Não uma, mas duas histórias. Vejam só. Duas. Não consigo contar só uma. Vou contar duas. E então vou começar por esta que chegou hoje da editora EdiCare. E é muito, muito gira. Então vamos lá ver. Hoje estou... Esta vocês vão ter que fazer comigo. Pode ser? Hoje estou... Calmo. Vamos todos fazer uma cara de calmos. Muito bem. Hoje estou envergonhado. Hoje estou triste. E contente. E choroso. Pois. E assustado. E aborrecido. E radiante. Vamos a um AKH também. Sim. Estou radiante. Sim. É isso, não é? Não é o que acontece. Olha, zangado. Não, não vamos hoje. Olha, está tudo zangado. Pois é. E enjoado. Agora deu-me o sono. Não, ainda não é? Ai, está quase. Está quase. Está quase. Surpreso. E agora? Sono lento. Agora é o quê? E tu? Como estás? Cansada? Feliz? Aqui tem o espelho. Não posso mostrar mais. Palmas para a história. E este é muito bom, assim, para mostrarmos o quanto nós estamos, o que nós estamos a sentir. E agora, para terminar, sim, porque esta é curtinha. Foram duas histórias curtinhas. Porque é hora de dormir. Pois é. Ah, olha a mini Moni. Ah, está na hora. Está na hora de dormir, bebê Moni. É. Já tomaste banho? Já bebeste leite? Já tens a chucha e a manta? Mas... Onde está o meu ursinho? O meu ursinho? Está atrás das almofadas? Não. Oh. Está debaixo da cadeira? Não. Oh. Está no cesto dos brinquedos? Não. Está em cima dos livros? Não. Não. Onde é que ele poderá estar? Bebê Moni? Está na tua cama? À tua espera? Oh. Oh. Agora não falta nada, bebê Moni. E agora é a hora de dormir. 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 Isso é. Amanhã voltamos. Voltamos. Amanhã voltamos. Às minhas gestas na feira. Calculei vocês. Ai. Hoje estou contente. Ai não, não é. Hoje estou contente. Não é. Isso é só amanhã de manhã. Agora não é isso. Agora é. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Ai, ai. Agora vamos sonhar. Olha, vou dormir assim. Com a minha cabeça em cima do Epá. Uma grande almofada. O que é que tu achas, Epázinho? Achas bem assim? Que é o meu menino. Que fofinho. Meus amigos, marcamos encontro para amanhã. Amanhã de manhã no Bom Dia Histórias. E à noite. Ai. Para ajudar a dormir. Beijinhos. Até à próxima. Tchau.